Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando com as nossas atividades, certo? Então vamos lá. Hoje, nós vamos fazer um ditado mútuo, tá? Chama ditado mútuo. No caso seria uma folhinha, figuras, aí vocês escreveriam o nome da figura, seria um tipo de ditado mútuo. Então, a Prodeuá Inventada. Bom, então no caderno de português, vocês vão fazer o cabeçalho, a data e vão escrever ditado mútuo. Não vou escrever essa palavra, porque todas essas sílabas vocês já aprenderam, certo? E outra coisa, eu queria pedir aos pais para que não mostrasse a palavra correta. Deixa eles procurarem, vocês vão entender o que é daqui a pouco, já vou mostrar, tá? Então vai ter a figura, vão ter três palavras e uma dessas três palavras é o nome daquela figura. Então, deixem eles copiar aquela palavra que eles acham que é correta. Bom, até assim, vocês estão vendo se eles estão conseguindo e eu também posso ver isso. Bom, aí depois que copiou as palavras, né, do ditado, vai passar essas palavras para a letra cursiva, a letrinha de mão. Tudo bem? Então é isso, tá? Então a Pro agora vai compartilhar, eu vou mostrar e aí vocês vão vendo qual é a palavra correta e copia no caderno, tá certo? Então vamos lá, peraí, agora eu preciso do óculos. Espera só um pouquinho. Vamos lá, ó. Bom, essa daqui é a primeira figura, tá? Então no caso, o que vocês vão fazer? Ó, isso daí é um xarope, tá? Xarope. Então aqui tem três palavras, eu não vou ler e ninguém vai ler para vocês. Quem já consegue, leia, veja qual é a palavra xarope, copia no caderno. Não esquecendo de, a peçalha, a data, né, hoje é dia 18, a Pro tem esquecido de falar. Aí, pula uma linha e escreve ditado mudo, mudo. Ditado é uma palavra, mudo é outro, não pode grudar as duas palavras. Pode até escrever com lápis de cor, tá? E aí, copia a palavra xarope, certo? Xarope gostosinho. Vamos lá. Essa outra aqui é um abacaxi. Qual dessas três palavras é o nome dessa fruta? Abacaxi. Então, procura, leia, mesmo falar, ah, professora, eu já achei. Leia as três palavras, tá? E aí, copia a palavra abacaxi, uma embaixo da outra, tá? Vamos ver a próxima. O que que seria isso daí? Caixa? Não, caixa geralmente de papelão. Essa daí é toda parece que é de madeira, é um caixote, tá? Olha lá. Acha a palavrinha caixote e copia ela. Aqui nós temos três, né? Acha a palavrinha caixote e copia. Beleza? Vamos ver a próxima. Esse daqui é um lixo, certo? Então, procura a palavrinha lixo e copia no caderno, tá? Leia as três, certo? Próxima. Nós temos aí um peixe. Fácil, né, gente? Tá super facinho. Peixe. Olha lá. Tem três palavrinhas. Procura a palavrinha peixe, copia. E essa daqui é a última, tá? Não é bolacha não, gente. Ó, presta atenção. Quem é que anda com uma estrela aqui, né? No peito, um chapéu de cowboy, é o xerife. Isso, xerife. Olha lá. Procura a palavrinha xerife e copia no caderno, tá? Então, são só essas seis palavrinhas, tá? Não esquecendo de. Depois que copiou todas, na frente passa para a letrinha de mão. Certo? Só isso. No caderno de português, uma atividade com a família do x, é só isso. Tá bom? E depois vocês vão continuar no caderno de português, tá? Porque tem a maleta. Só que dessa vez vocês vão fazer uma produção de texto. Então, no caderno também, coloca a data bonitinho, o cabeçalho. E aí vocês vão escrever produção de texto, tá? E aí eu vou explicar como é que vai ser. Vou mostrar, tá certo? Vou compartilhar aqui também. Vocês vão ver o que vocês vão fazer. É uma história muda também, tá, gente? Ó. Então, vocês vão fazer o quê? Deixa só a proa baixar aqui. Vou colocar lá no caderno, o cabeçalho, a data. Aí escreve, ó. Até que embaixo tá escrito. Antes de tudo, escreva produção de texto. Né? Nós já fizemos aquela história coletiva. Vocês fizeram aquela história em quadrinhos, né? Preencher os balãozinhos. E agora vamos fazer uma outra produção diferente, tá? Então, o que que tá pedindo aqui? É uma história muda também. Por quê? Ela não tem nenhuma escrita. Então, a gente tem que observar. Até que fala assim, ó. Vamos explorar as cenas? Então, vamos lá. Observe as cenas. Vamos observar? Ó. Essa daqui é a cena 1. O que que tá acontecendo aqui? Né? Aí, tem mais duas cenas, gente. Espera só um pouquinho. Que ele deu uma... Agora ele foi. Ó. Cena 2 e cena 3. São três cenas, tá? Então, tem aquela lá que ele tá andando de bicicleta. O que que acontece aqui com ele? E essa última cena. Como que ele ficou? Então, presta atenção. Tá fácil, hein, gente? Não tem muitos detalhes, né? Então, presta atenção. E aí, o que vocês vão fazer? Dê um nome ao menino. Certo? Antes de tudo. Depois que vocês observaram a cena, dê um título para essa história. Pensa qual vai ser o título, o nome dessa história. Coloca lá o título. Aí, para vocês fazerem a historinha, vocês podem fazer uma frase para cada cena. Vai ter começo, meio e fim. Então, primeiro, não esqueça de dar um nome para o menino. Por que ele caiu da bicicleta? O que que aconteceu que ele caiu da bicicleta? O que aconteceu com o menino? Depois que ele caiu da bicicleta, o que aconteceu com ele? Aí, fala assim, agora conte a história no caderno e não se esqueça de dar o título. Porque eu já tinha falado, né? Então, lembrando. Primeiro de tudo, produção de texto. Aí, pode colocar maleta, história muda. E aí, vocês prestem atenção nas cenas, tá? Vamos esperar um pouquinho que ele está meio lerdinho hoje. Prestem atenção nas cenas e crie a historinha de vocês, tá? Então, hoje vai ser dessa forma a nossa maleta. Tá bom? Nada difícil. Tudo facinho, certo? Agora, deixa eu falar um pouquinho, ó. Eu vou explicar como vai ser. Lembra que eu falei que ia ter mais um trabalhinho? Lá atrás, quando eu dei aquele trabalhinho do livrinho, aproveitando, né? Tem alguns que não me entregaram o livrinho ainda. Seria até o dia 16, quarta-feira, antes de ontem. Teve 15 dias pra fazer. Eu sei que tem mamães, papais que estão trabalhando, que é complicado. Mas também o livrinho não é tão complicado assim. Porque a história eu não mandei, era só copiar. Até eu falei que poderia fazer duas cenas por dia, né? Não ia pesar. Não está tendo muita lição, né? Vocês sabem disso. Nós estamos já quase terminando esse livro. Então, aproveitem mais devagar, tá mais tranquilo. Até pra vocês terem tempo de fazer essa atividade, tá? Então, assim, se me mandarem até domingo o livrinho, eu aceito e ainda valendo os dois pontos. Porque eu falei que eu não ia aceitar, né? Mas aí, depois disso, já não vale mais os dois pontos, gente. Bom? Nós fizemos a historinha juntos. E aí, ficou pra vocês fazerem as ilustrações. Que é a parte mais fácil, né? Bom? Então, só lembrando, certo? E esse outro trabalhinho é sobre os meios de transporte terrestre, aéreo e aquático. Que nós vimos aí essa semana, tá? Então, até pra não ficar muito puxado, nada. Eu tinha pensado em muitas coisas, mas a gente também está terminando. Daqui a pouco eu tenho que fechar a nota. Então, eu pensei assim. Vocês vão usar o caderno de desenho, tá? O que vocês vão fazer? Em cada folha, vocês vão fazer um meio de transporte. Então, a Prud é um exemplo. Eu fiz aqui, ó. Vamos supor, ó. Transporte terrestre. Transporte do terrestre, ele anda em ruas, avenidas, né? Na rodovia, tá? No chão, terrestre, chão, certo? Então, o que a Prud fez aqui, ó. Aí, na folha do caderno de desenho, vocês vão escrever transporte terrestre, faça a rua. E aí, vocês podem fazer com colagem, com desenho, da forma como vocês acharem melhor, tá? Inclusive, terrestre, a gente tem bastante... Vou virar aqui um pouquinho. Placas, né? De sinalizações, que nós vimos algumas, né? Então, coloquem as placas, aquelas que vocês lembrarem, aquelas que vocês quiserem. Se acharem de recorte, recorte e cola. Se quiserem desenhar também, sem problema. Pode ser os dois misturados, não tem problema nenhum. Desenha, recorta, tá? Pra ficar legal, tá bom? Cavalo também é um meio de transporte, gente. Carroça também é um meio de transporte. Eu não achei mais, mas é o quê? Bicicleta, moto, ônibus. Aqui eu achei um trem, né? O trem não anda na rua, ele anda nos trilhos, né? Mas ele é um meio de transporte terrestre. Então, ó, numa folha, meio de transporte terrestre. Coloca aqueles que vocês acharem. Capricha, tá, gente? Aqueles que vocês acharem, ou que vocês quiserem desenhar, mas se for desenho, vários tipos de meio de transporte, né? Porque não é só o carro. Não é só o cavalo, não é só o trem. Tá bom? Então, façam caprichado. Aí, na outra folha, meio de transporte, aérea. Se é aérea, é no ar. Tá? Então, escreve transporte aéreo, e aí vocês vão fazer o céu. Aí eu pintei, fiz umas nuvenzinhas, deixei elas brancas, pintei, e aí, ó, coloquei um avião e um foguete. Apesar que o foguete, gente, ele anda mais no espaço, né? Mas é aéreo, não deixa de ser aéreo, tá bom? Eu não encontrei outros, tá bom? Certo? Mas o caso aqui teria o quê? Balão e avião. Né? Certo? Então, se vocês quiserem desenhar, encontrou figuras, tranquilo. Tá? E o meio de transporte aquático. Aí, na outra folha, meio de transporte aquático. Tá? Então, faz aqui a água, né? O mar escreve transporte aquático, faz a água e recorta ou desenha, tá? Quem anda no mar, na água. Barcos, navios, né? Canoa, certo? Lancha. Às vezes vocês encontram figuras, né? Na prontinha, tá certo? Então, ó, faz bonitinho. Ou seja, isso daqui, além de valer também, ponto, vai valer um pontinho. Tá? Isso aqui é simples, né, gente? Não é nada difícil. É só pegar um dia. Faz um dia, cada um. Né? Pra não ficar muita coisa, pra não cansar, faz um dia cada um. E é mais pra vocês gravarem, fixarem, né? Transporte, aquático, aéreo, terrestre. Tá bom? Então, é isso. É essa a nossa atividade da sexta-feira, tá? O ditado mudo, a maleta, que também é história muda, né? Chama história muda, quando não tem escrita, não tem nada. Que aí vocês vão produzir o textinho. e o trabalhinho valendo um ponto também, tá? Então, seriam dois pontos daquele trabalhinho do livrinho, esse daqui um ponto. Aí a Pro ajunta tudo. Ah, tava esquecendo. pra poder enviar, né? O trabalhinho, até o dia 25, até sexta-feira que vem. Porque no dia 28, a Pro tem que entregar as notas, tá? Então, eu já começo a fechar a média, fechar as notas, e no dia 28, eu tenho que entregar as notas. Então, até o dia 25, tá? Pra poder fazer essa parte. Bom? E não é nada complicado, gente. Desenhar, vocês sabem, do jeito de vocês. Não tem problema, pode misturar desenho com colagem, sem problema nenhum. Se quiserem, eu acho que fica mais fácil até pra fazer o mar, o céu, né? A rua. O giz de cera fica mais prático, né? O lápis demora mais pra pintar. Mas aí é com vocês, né? Vocês vão usar o que vocês quiserem. Tá certo? Se quiserem usar tinta também, é pra fazer o mar, o céu, a rua. Com vocês. Aí tem que esperar secar, esse tipo de coisa. Bom? Então, é isso. A nossa atividade é essa. E, assim, vocês perceberam que essa semana tá bem tranquila de atividade, semana que vem também. A gente tem mais português pra terminar. Tá? Então, a Prô vai intercalando atividade do caderno. E eu vou dar coisas bem simples, mas pra vocês poderem mesmo ir fixando algumas algumas atividades, né? Alguns itens, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, ó, tá tranquila pra poder fazer esses trabalhinhos. Certo? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que todos vocês façam. Tá bom? Beijo. Bom final de semana. E até segunda-feira na nossa aula ao vivo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.